Eu vou contar pra vocês quem vai estar comandando a live comigo amanhã é a Daphne Daphne eu conheço desde a nossa época de modelo, hoje ela mora nos Estados Unidos e ela é youtuber e chefe vegana, então ela tem um canal de receitas no YouTube veganas e um site também com várias receitas, o que foi muito complicado escolher duas apenas né, pra nossa live de amanhã, a gente ainda colocou duas né, vamos ver, vai dar certo então conheçam o trabalho da Daphne também, que ela é incrível e eu tenho certeza que vocês vão adorar Dá pra ver direitinho? Oi, hoje tem um cenário diferente, com a blusa aberta hoje eu tô aqui no meu banheiro, fazendo babyliss, olha acho que fazia uns dois anos que eu nunca mexi no meu babyliss e pelo menos tá funcionando mas hoje vocês vão se arrumar comigo, porque eu já tenho um evento super especial aqui em casa pra ir e dessa vez eu vou participar de uma live que a gente já gravou aqui outras vezes né, assistindo live deixa eu enrolar aqui vocês já devem ter visto pelo título, a Camila Queiroz tá fazendo uma série de lives super legais lá no Instagram dela e ela me convidou pra gente falar um pouco sobre alimentação saudável, vegana e a gente vai aproveitar e fazer duas receitinhas super fáceis de fazer aí eu tô me arrumando aqui né, porque cara de pau não tem vergonha de aparecer descabelado no YouTube e aí só porque vai agora fazer uma live com a Camila Queiroz, tem que fazer babyliss eu vou terminar de fazer esse babyliss, vou lá no quarto correndo fazer o Oscar tirar a sonequinha da tarde aí hoje não vai fazer uma reunião quando o Oscar acordar eu tenho que terminar de me arrumar, arrumar a cozinha, preparar os ingredientes da receita mas enfim, vai dar tudo certo mas é engraçado como meu cabelo fica tão diferente aqui em Miami por causa da umidade, sabia? nossa, em São Paulo era outro cabelo, tirando também que teve a gravidez, né, amamentação, vários fatores mas meu cabelo é muito diferente aqui mas tudo bem mas depois eu vou deixar assim e depois eu solto ele, sabe? pra ficar mais natural, mais arrumadinho o que vocês acharam? tá bom, né, eu adoro meu cabelo com babyliss gosto muito mais do que chapinha agora a maquiagem, eu não sei o que eu vou fazer porque eu vou abrir meu estojo de maquiagem depois de dois anos não sei se tá tudo estragado, não sei se vai ficar bom com a cor da minha pele acho que talvez eu só vou passar um batom e colocar um filtro que eu descobri que dá pra colocar filtro na live, então é um truquinho pra que gastar maquiagem? se tem um monte de filtro de maquiagem incrível então é isso, deixa eu ir lá fazer o Oscar de mim depois quando eu estiver me trocando eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que eu vou escolher o look pra cozinhar essa noite com a Camila eu tô muito feliz e escreve aqui embaixo quem que assistiu a live também com a gente duas horas depois consigo terminar meu cabelinho de maísa mas não vai ficar assim não com a gente só porque uma dica é Babyliss você faz, deixa esfriar ele completamente e depois solta porque se soltar ele quente ainda, eu tendo a não ficar, sabe? vocês vão ver um filme a, b, c, d, e, f, g a, b, c, d, e, f, g boa, quer se maquiar? vem aqui ai, que linda eu gosto de se maquiagem você quer também? quer? tá bonita quem é essa, né? prontinho acabei escolhendo esse vestido verde que eu acho que realçou a minha beleza olha, eu queria fazer um agradecimento especial a minha amiga Raquel, minha vizinha que mora aqui perto que eu não encontro faz mais de três meses e ela tem um projeto super bacana que tá saindo do papel que se chama Pipa Forever e é um projeto que dá valor às roupas que a gente acha que já não tem mais valor nenhum ela faz uma curadoria muito legal de bichó esse aqui mesmo é um vestido que já foi usado muitas vezes por outras pessoas e ela tá colocando isso num site junto com um blog cheio de dicas muito legais muita, muita coisa legal se vocês gostarem desse assunto comenta aqui embaixo que eu posso chamar ela assim que a gente puder ter um papo pessoalmente pra falar um pouco mais e apresentar um pouco mais pra vocês esse projeto que tá tão bacana, tá? agora eu preciso correr porque tem que limpar a cozinha preparar lá as coisas pra fazer a live que começa daqui uma hora vamos lá? Olá! estamos ao vivo estamos de volta com o CQ Talks e hoje é a nossa live foi uma live muito pedida pra vocês muito, muito então nós vamos fazer hoje duas receitas veganas foi bem difícil escolher por isso escolhemos duas e nós vamos fazer uma couve-floraçada que ela serve tanto pra acompanhamento do prato principal ou como entrada se você preferir e depois nós vamos fazer um brownie cru com nozes então vai ser super rápido de fazer o brownie é super rápido de fazer então nós vamos fazer duas receitas agora aqui na live minha convidada é a Daphne deixa eu ver se ela já tá aqui Oi Daphne! ai meu Deus! o Oscar! olha quem veio aqui pra desenhar com a gente hoje vem cá ver não, eu preciso mostrar ele pro Cleber eu não faço nada nele olha isso e aí? tudo bom? tudo bem e você? ele é muito gostoso eu fico abrindo o saco dele ai que lindo oi amor tadinho o Daphne eu fico olhando o Instagram dele toda hora eu fico mostrando pro Cleber porque ele é muito simpático sorridente muito espontâneo muito gostoso então, o Daphne quer explicar um pouquinho sobre a receita que a gente escolheu? sim eu fiquei bem contente com as escolhas na verdade porque essas receitas tem lá no meu site mas eu nem gravei elas ainda então vai ser a primeira vez que a gente tá filmando e primeiramente sobre a couve-flor eu acho que é uma receita muito interessante porque você mesmo falou você comentou comigo que vocês fazem uma couve-flor aí e tende a ficar meio sem assim, não é sem gosto mas não é sem gosto é, eu sinto que precisa colocar bastante tempero pra ela vir pro sabor dela vir tem mesmo então uma das coisas que eu acho muito importante pra esse couve-flor brilhar assim na entrada ou no acompanhamento ou até pode cair pra um prato principal numa refeição toda vegana é o que eu te falei a água no sal porque a couve-flor porque se a gente não cozinhar ela com água e sal não vai penetrar, né? esse tempero e o sal vai dar vai dar uma levantada no sabor então acho que a primeira coisa muito importante é cozinhar ela com água e sal e aí agora o creme que a gente vai fazer que vai dar que vai deixar essa couve-flor vai cobrir ela e vai trazer todo esse sabor totalmente vegano, né? é então me perguntaram muito quando eu anunciei a live se nós éramos veganos e aí a b c d e f g i there x how'd you do a rome the one you met at the campus day until you see her E aí